A primeira postura irá acontecer até dois dias após o primeiro cruzamento. Você contará dois dias após o primeiro cruzamento e essa fêmea terá esse tempo para pôr esse ovo. É o comum, é o mais frequente que ocorre. Pode ocorrer um dia, um dia e meio? Pode. Mas não é um indicativo muito bom, ok? Você pode ficar desconfiado e pode haver a dúvida de, pô, se eu cruzei hoje de manhã, no final do dia ela pôs, depois ocorre uma grande chance de esse ovo não ter fecundado. De o espermatozóide não ter chegado, viajado até o sistema reprodutivo da fêmea no ovário e ter fecundado o ovo. Pode acontecer, mas o mais comum é após a primeira cruzamento, contar dois dias e dois dias após a fêmea pôr o ovo. Aí a chance de estar cheio é excelente. Se o pássaro encher, se a fêmea e o pássaro não tiver em fértil, ok? Atento que, antes da postura do primeiro ovo, até mesmo a postura de todos os ovos, antes da postura do primeiro ovo, se for uma fêmea nova, então dá ênfase a isso, se for uma fêmea nova, então pior ainda. Antes da postura do primeiro ovo, a fêmea lá demonstra um comportamento estranho. Você pode tomar um susto se você for inexperiente, se for uma herdeira da primeira viagem, uma reprodução. Se a fêmea, antes de bôr o primeiro ovo, antes da postura do primeiro ovo, ela fica estranha, ela fica inchada. Isso não logo após o cruzamento, não. Isso após o tempo que eu falei, que ela tem pôr o ovo. No caso, ela cruzou, você contou dois dias, 24 horas. Um exemplo, para deixar bem claro, porque senão fica muitas perguntas aí no comentário, e a pessoa diz que assistiu o vídeo todo e faz pergunta que está a resposta no vídeo. Eu não consigo entender isso. Presta atenção, se a fêmea cruzou hoje, um exemplo, segunda-feira, só um exemplo, cruzou segunda-feira a fêmea, de manhã, você vai esperar terça-feira, essa fêmea não vai pôr, né? Terça-feira de manhã, você vai acordar curioso, já botou o ovo? Não, calma. Cruzou segunda-feira de manhã, você acorda terça-feira, até o final do dia da terça-feira, ela pode pôr, ou na quarta-feira de manhã, que é mais indicado. Se a fêmea cruzou segunda-feira de manhã, quarta-feira de manhã, a mesma irá pôr, ou no decorrer do dia da quarta-feira, ok? Então, antes dela pôr esse ovo, ela apresenta um comportamento estranho. Ela fica inchada, muito inchada, fica inquieta, né? Fica ofegante e fica com o rabo com movimento de pêndulo, subindo e descendo. Você pode achar, pô, minha fêmea está doente, minha fêmea vai morrer. Não, se for nesse período que ela tem para pôr o ovo, antes de pôr o ovo, ela fica assim, é normal, ok? É normal. Após a postura do primeiro ovo, terá um intervalo de um dia, de um para o outro. Se a fêmea bota dois ovos, ela vai botar um ovo na quarta, né? Na quinta de manhã, ela vai pôr o outro. Se ela pôr três ovos, na sexta de manhã, ela vai pôr o outro, ok? Fica atento a isso aí. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, pois uma vez inscrito no canal, você fica atualizado a nova postagem de maneira antecipada e você é notificado através de e-mail, redes sociais e seu dispositivo móvel, ok? Dá um gostei no vídeo aí, querendo tirar outras dúvidas, tendo outras dúvidas, querendo assistir outros vídeos, você clica no nome do canal, aqui onde está a imagem, Bulu Papacapim, ou no nome da imagem, você será direcionado à página inicial do canal, onde consta vários vídeos relacionados à criação em meio doméstico, em ambiente doméstico, né? Lá na página inicial, os vídeos estão organizados em três listas, que são tituladas com o nome e tem vídeos relacionados ao nome da lista. Um exemplo, a lista manejos, tem vários vídeos de manejo, a lista dicas, tem vários vídeos de dicas, a lista reprodução, tem vários vídeos de reprodução e de alimentação, vários de alimentação e assim sucessivamente, valeu? Então, compartilha aí nas suas redes sociais o vídeo, clicando aqui embaixo em compartilhar, você compartilha no seu Facebook, Twitter ou Google+, ajuda o canal aí, espero que tenha ajudado mais uma vez e fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.